Música Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bem amigos do Peladranete Entramos ao vivo e definitivo Pra mais um Peladinha meus amigos Aaaaaa amigo Eu to aqui com esses queridinhos Com ele vitinho da comédia Tudo bom viver Tamo aqui em Gabu sempre com o sacão batendo Olha o sacão batendo Olha o sacão batendo Não to muito bom não Porque o sacão não bate mais O sacão batendo saiu do x-vídeo Não bate mais Saiu até o barulho de uma outlook aqui na gravação Tristeza, sacão batendo F sacão, de novo não F sacão Gente se alguém tiver um novo link Pro sacão batendo manda pra gente Se alguém achar, se alguém tiver baixado Pelo amor de Deus Ou se você gravou Ator pornô Ator pornô Ator pornô Ator pornô Hashtag ouvinte pornô Já tem aí Já comecei legal De programa pro match O match Só que eu não tenho não Então vamos Vamos o que? Nem falou vamos o que? É Vamos falar de novo Vamos falar de novo Tá louco também Tá louco Tá louco Foi narrar videogame Agora não sabe mais o que faz Gente olha só Começar o programa de hoje falando pra vocês de redes sociais Tem todos os links pras redes nossas aí No peladranet.com.br No nosso site Acesse o peladranet.com.br Porque tem link pra tudo Que a gente vai falar nesse programa Tem link aqui Página de Facebook Twitter Instagram Canal na Twitch Grupo de Facebook Grupo de Telegram Tudo você acessando o peladranet.com.br Ou Mais fácil ainda No seu aplicativo Agregador de podcast Se você for na descrição desse episódio Tem lá Os links pra todas as nossas redes sociais Tem também link Pros nossos conteúdos A parte Por exemplo O Rabisco Falado Que saiu semana passada Melhor Rabisco Falado Da história Rabisco Falado Sem peixe aquático Melhor da história Com Rafael Studart Rafael Studart Convidado Ele que é UTC Então dá pra você curtir lá Bastante o Rabisco Falado Apesar dele ser UTC Saiu também Essa semana Ele tem link no post Aí pra você Querido ouvinte O Peladinha Gameplay De FIFA 22 De outubro Que a gente tava devendo Os Lovers Vem pro 22 Vidani e Maidana Estreando Eu não sei se é habilidade demais Ou se é bug Esse FIFA Qualquer chute fora da área É na gaveta É os dois Na verdade é mais bug Nesse FIFA é mais bug É mais safadeza Tá muito quebrado Esse FIFA Em relação a esse chute De fora da área Tem uma melhoria Pro personagem Um ponto extra Que você bota lá Que é um chute de longe Aí o carinha 83 Ele chuta Como se ele fosse 99 É um absurdo Caralho Tá muito roubado Mas tá ótimo Eu sempre joguei assim Pra mim tá ótimo Tô fazendo um gol como nunca Então acesse aí Assista o FIFA O FIFA 22 Eu pela Dia Gameplay 95 de FIFA 22 Pro Clubs Os Lovers Vem pro 22 Eu e Maidana Lady Gaga E Cabrito Teves Nossa dupla de ataque maravilhosa Cada gol do Cabrito Teves É um sorriso É um sorriso Você tá louco Mas você toma um gol No FIFA E tá lá no gramado Escrito Cabrito Teves Cabrito Teves Tá que pare Isso é humilhação O Maidana na vida real Tá com cabelo igual Do Cabrito do FIFA Queria dizer isso aí O meu tá bem pior A verdade é que tá bem pior Se fosse igual dele Tá ótimo Vamos fazer acordo Maidana Quando você voltar pro São Paulo Eu corto o seu Você corta o meu Não Caralho Vocês tão falando de cabelo ainda Mudou assim Fica no ar aí Tá falando de cocô Maidana vai carregar Mas não vai deixar soltar Vai ficar pendurado E eu vou lá com a tesoura Puta que pariu Não meu Deus do céu Alguém me tira daqui O cocô falando isso Alguém me tira daqui Mas aí aproveitar aí Estamos no momento do jabá Dia 20 do 11 Agora Sábado agora Saiu o show do Vitinho Segunda temporada Olha aí Primeiro episódio Entrevistando o Guilherme Freitas Inclusive Que tá aí na casa do Guilherme Pra que? Pra que entrevistar o Guilherme? Não tinha mais ninguém Não tinha mais ninguém A gente tentou chamar várias pessoas Imaginei Não vai ter link no post desse programa Mas do próximo a gente divulga aí Mas fica esperto Vai ter link no post pro canal do Vitinho Pelo menos Aí você já fica de orelha no sabadão Ó só gente Começar aqui o assunto do programa de hoje Pra falarmos de Copa do Mundo Também Porque a seleção brasileira Está classificada Pra Copa do Mundo No Catar Nossa que surpresa Ninguém esperava isso Catapimbas Mas eu confesso Você sabe que eu fico incomodado Com o bagulho de matemática Eu tô mais aliviado Minha ansiedade baixou Nossa Você tá maluco Porque é a trauma do Vascaíno Exato É isso Mas o Brasil tá com 35 pontos Em 39 possíveis 11 vitórias E 2 empates Em 13 jogos Zero derrotas Até agora pro Brasil Faltando 5 jogos Contando com o paralisado Contra a Argentina Interrompido em setembro Aqui em casa Aqui não na minha casa Mas aqui no Brasil Aqui em casa O Brasil volta a campo Só em fim de janeiro Começo de fevereiro E depois fim de março Pra terminar as eliminatórias E se não tiver mais esse jogo Contra a Argentina Que eu por mim Gente Ah Pra ver outra merda dessa aí Não Deixa pra lá Pra quebrar a cara De outro jogador do Brasil Porra aí não precisa Enfim Vamos ver aí Vou ver porrada Notamente Aí pode Apesar Ah mas isso nós temos obrigação Tem que convocar o Felipe Melo Eu acho que é um momento É verdade hein Caraca O herói da seleção Matar o Otamente em campo Eu gostaria Caralho É bom que eu ganho duas vezes Porque o Felipe Melo vai preso E o Otamente morre Ou seja Duas coisas As coisas eu tô sonhando Faz tempo Mas é difícil Porque aí você tem que ficar Arrumando muito escanteio Porque a única oportunidade Que eles vão ter De se marcar Ah mas aí eu fico chutando A bola pro meu próprio Minha própria área Escanteio pros caras Também escanteio Então tá beleza É verdade É verdade O tempo inteiro escanteio Enfim A Argentina tá em segundo lugar Com 29 O Equador é o terceiro Com 23 E esses estão quase Garantidos na Copa também A Argentina precisa De um pontinho O Equador precisa De teoricamente 7 Mas cara A verdade é que o Equador Tá O Chile Que é o A Colômbia que é a quarta colocada Tá com 17 Tá 6 atrás do Equador Acho muita coisa né cara A galera tirar 6 pontos Aí 7 pontos Porque ó Do quarto ao oitavo A distância é de 2 pontos só Colômbia e Peru Em quarto e em quinto Estão com 17 Chile tá em sexto Uruguai tá em sétimo Com 16 Aliás Chile e Uruguai Fora da Copa até agora hein Bizarro cara Copa do Mundo sem Uruguai É bizarro né Bizarro Bolívia tá em oitavo Com 15 E sobre Chile e Uruguai Só pra gente falar aqui O Chile tá ficando fora Da Copa do Mundo de novo Né A passada também não foi E o Uruguai É uma surpresa negativa Pra mim O Uruguai perdeu Os 3 últimos jogos O Uruguai tava tranquilo Tranquilo Tava tranquilo O que aconteceu Vidani? Faça análise aí Da seleção Uruguai Ah Cavani né O Cavani aconteceu Finalmente A conta chega A conta do Cavani Chega cedo ou tarde Um dia cobra Enfim vamos falar do Brasil aí A vitória de 1x0 Sobre a Colômbia Golaço do Paquetá Assistência de Neymar A verdade é que esse jogo Só teve isso né Só teve o gol do Paquetá Não pode ser mais nada Mas essa jogada inteira Do gol foi muito bonita né Muito bonita Com as jogadas Marquinhos rouba a bola Depois o passe do Neymar Finalização certa Foi linda a jogada Eu achei que o Brasil Jogou melhor contra a Argentina No 0x0 Do que com a Colômbia No 1x0 Achei que o Brasil Criou mais Jogou melhor Teve mais chances Contra a Argentina Deu muitas horas Do Vinicius Júnior Não ter aprendido Estar pro gol ainda Várias coisas que Cara Vamos comentar o seguinte Primeiro que assim né Colômbia 1x0 aí Belo passe de primeira Do Neymar Belo chute bonito Do Paquetá inclusive O goleiro quase pegou Mas foi um puta De um golaço Linda jogada do Brasil Que putz Jogou um futebol bonito Até contra a Colômbia Mas eu acho que foi O pior jogo Desde que a seleção Voltou a empolgar um pouco mais Foi o pior jogo É porque Não teve ainda O jogo que convenceu né Não teve Mas a Colômbia Apesar Teve aquele lá O contra o Nugué Convenceu É o que eu ia falar Contra o Uruguai Até comecei Mas também Agora a gente vai ver A situação do Uruguai Não mas desde aquela Vez que o Brasil Enfrentou o Uruguai Inclusive O Brasil já tava melhorando Tava mostrando uma melhora E agora eu acho Então mas é o que eu digo Cara Não teve mais Aquela partida Igual o Bruno Tava falando esses dias né Que o Neymar Também não tem uma partida Que ele é igual Cristiano Ronaldo Que ele puxa a responsabilidade E resolve tudo E você fala Caralho Se não fosse esse moleque Era outro jogo O Brasil não teve mais Não tem há muito tempo Aquelas partidas Que você fala Caralho mano É o Brasil É a porra do Brasil em campo Sabe Tirando esse 4-1 É um negócio bizarro Porque eu tava pensando Sobre isso Porque eu vi o jogo da França Nas eliminatórias também Que o Mbappé fez 4 gols A França goleou Pois é Mas pera lá Não, não, não Mas o É Mas foi uma relação a isso Casar que estão gente Não É isso Mas é esse o ponto Esse é o ponto Existe uma disparidade Muito maior no futebol europeu Porque a gente fala Se o Brasil enfrentasse mais Seleções europeias Sim Cara A Venezuela A Venezuela Deitava e rolava Na eliminatória da Europa Deitava e rolava Nossa Aqueles países Que eram a Iugoslávia lá Tá louco Não dá uma Venezuela San Marino A Inglaterra 10x0 de San Marino A Inglaterra sua Pra ganhar do Vasco É isso E aí é foda Porque quando você vem Pra cá Pra América do Sul Tipo Por mais que o futebol Da América do Sul Esteja em baixa Mano É difícil fazer gol Na Bolívia É competitivo É competitivo Cara Fora que a gente tem A gente tem Os lances Aqui é o terreno Importa Tipo o Magic Você vai pra Bolívia É isso Altitude Você entra Você entra Olha o buff Os fãs de Magic Já vão falar É o segundo programa Que o Vitor Cita o Magic Se tem Magic Em algum outro programa Então É o segundo É É o segundo em 530 Eu acho que é uma boa média Já o suficiente Ah tá bom Mas o negócio é o seguinte Esse 0x0 Do Brasil contra a Argentina Eu queria dizer Que sem o Neymar Porque o Neymar Resolveu ir pra balada Todo dia Teve como alcoólico Num jogo contra a Argentina Porque basicamente Foi isso que aconteceu Neymar não Machuca Sentiu a coxa Mas tava em balada Todo dia Desde o jogo contra a Colômbia Aqui em São Paulo Pulando pra caralho Na balada É Vai se fuder A postura do cara Que é convocado Pra seleção E sai notícia Hoje que Neymar Após desfalcar a seleção Curte social Na casa do sertanejo Cauã Em São Paulo Vai tomar no cu O Neymar e o Cauã Vai se fuder Quem é o Cauã Primeiramente Enfim Mas vamos falar A gente já comentou Um pouco da cotovelada Do Otamendi Na cara do Rafinha Ó Queria destacar uma coisa Aqui tá Pra que que tem o VAR É né Vamos usar né Olha só O juiz de Campo e o VAR Foram suspensos agora Pela Comebol Por erro grave né A Comebol decidiu punir O Andres Cunha E o Esteban Ostoic Que é o cara do VAR A revisão considerou Que o lance teve Uso indevido do braço Com intensidade média Se liga Vitinho Olha o que o cara falou Pra abrir aspas aqui O Esteban Ostoic Chefe do VAR Em Argentina contra o Brasil Falou o seguinte Eu considero que aqui O golpe é com antebraço No rosto Com intensidade média Sim Média Sim No rosto Se não levar nocaute Não é grave então Sim no rosto Tirou sangue da boca do Rafinha Mas sabe o que é bizarro Ele fala assim ó Isso me parece que é falta Pra cartão amarelo Não considera ver ele Caralho vai tomar no cu Mano é bizarro Porque sabe porque Que não deu nada esse lance Porque o Otamendi pegou E levantou o Rafinha na sequência E os caras tipo Eu acho que é isso Só isso entra na minha cabeça Mas não cara O VAR não tem esse direito Cara Porque assim O VAR tem todos os ângulos Mano tem uma câmera Que a primeira que a Globo Mostrou depois E o Galvão ficou inconformado Que cara Mostra até o Eric Faria com ele O Roger até Ele mordeu até o Benzinho Dá a cotovelada na boca Cara dá pra ver mano Que o bagulho é intencional Ele passou o jogo inteiro Só provocando e batendo Cara Não e hoje Vai tomando o curso de ódio Hoje Maidana Ele ainda foi comentar No post da rede social argentina Lá de Só na bola Ele comentou Só na bola Filho da puta Filho da puta Mano esse cara tem que tomar Band Sei lá quantos jogos Tem que tomar suspensão real mesmo Eu falei pro Bruleu ontem Cara e se isso fosse No final de copa Não e Na boca ainda sangrou É foda Mas se pega no olho De um cara Na moral O cara pode perder A visão do olho O cara pode perder A visão do olho Em 2016 ou 2017 Que amassou Fraturou a órbita Do Jesus Pois é cara O mesmo cara O cara fraturou Jesus Pois é CPE Enfim Ele regenerou rápido Destaque do jogo Para mim Ofensivo Foi o Vinicius Júnior Apesar que perdeu Um gol na cara Putamente O que mais ofendeu Foi Agressivo Mas o Vinicius Júnior Perdeu o gol na cara É verdade Um gol que saiu Na cara do goleiro Chutou mal demais Tem que aprender a chutar logo O Vinicius Júnior Mas deu uma carretilha Lindíssima Me deixou o Paquetá Na cara do gol Se soubesse chutar É só isso que falta É uma sacanagem Mas é isso mesmo Ele faz a jogada inteira E não faz o gol Essa seleção Para mim Que entrou em campo Ontem Com o Rafinha de um lado Vini no outro Neymar no meio É que não dá Para tirar o Paquetá Isso que é foda Mas eu acho que Eu preferia jogar o Neymar De falso 9 E deixar o Vinicius Júnior E o Rafinha na seleção Porque Cara não dá para tirar eles O Vinicius Júnior Para mim entrou muito bem Pela esquerda E o Rafinha pela direita Ele teve duas chances No jogo Que o Brasil mal jogou Pela direita Bicho Teve uma jogada Foi jogada na cotovelada Inclusive um pouco antes Ele dribla meio mundo Na direita Ele entra na área Canetando Driblando liso Você fala Bicho O maluco não dá para tirar E depois entra o Anthony E também entra bem no jogo Você fala Bicho O Brasil está com muito ponta bom E se faz esse esquema Que você falou Neymar de falso 9 É um time correria Para caralho É muito difícil de marcar isso Pois é Faz igual o City Que jogou sem atacante O Jesus entra E não faz gol O Matheus Cunha jogou bem Eu gostei do Matheus Cunha Apesar disso Gabigol na seleção Até agora Não foi ainda Mas enfim Sem Neymar A seleção correspondeu bem Para mim E a zaga do Brasil Foi muito bem Quando precisou Aliás queria destacar Leonel Messi Que ficou o jogo todo Quentinho no bolso do Fabinho Que guardou no bolso o Messi Não deixou jogar Nossa Foi confortável Tinha bastante espaço O Messi não ocupa muito espaço No bolso Eu queria dizer que nunca Critiquei o Danilo e o Alexandre Fiquei lembrando da cagada Do Renan Lodge Na final da Copa América E falei Pô o Alexandre Acho que não cometeria Aquela cagada não Os caras são ruins de ataque De verdade O Danilo e o Alexandre Mas na zaga Eles vão bem Eles vão muito bem Eles são seguros E o Marquinho Militão Puta dupla também Tiago Silva Puta Porque a gente no Brasil Como o Cafu Jogou 200 anos A gente ficou muito acostumado Com o lateral que sobe Roberto Carlos Principalmente Muito mais que o Cafu Mas enfim Tamo no Catar Copa do Mundo É isso O Brasil classificou Eu separei duas cartinhas Aqui Para a gente comentar rapidamente O ouvinte Tiago Feitosa Mandou um e-mail Pedindo para a gente comentar Uma lista que o PVC escreveu No blog dele Assim Brasil classificado O ranking das seleções Que podem brigar pelo título mundial Na Copa do Mundo do Catar Aí ele botou em primeiro lugar A França Que é atual campeã E concordo Que acho que vem como favorito Até pelo momento da seleção Recuperou o Benzema Mbappé e Griezmann junto Pogba também Que joga muito melhor na seleção Do que nos clubes Varane e Kanté Coman? Não é Coman Quem? Coman Não é esse cara Ah, Coman Tem um cara chamado Eu achei que era o Coman Ex-Técnico do Barcelona Que você estava falando Poderia ser também Não, porque ele é holandês Mas tudo bem Mas Varane e Kanté Cara, tem muito jogador bom Nessa França aí, né, cara O Brasil O PVC coloca em segundo Não sei se eu colocaria O Brasil em segundo agora Nossa, não Não, não Cara, é o que? Espanha? Portugal? Não, Portugal também não dá, né Nem classificou para a Copa ainda Eu acho que dá para pensar Se bem que o Brasil, cara Se for pensar É segundo mesmo Porque a Argentina Eu não consigo colocar na frente do Brasil Sinceramente Ele colocou que a Alemanha em terceiro A Alemanha nos primeiros seis jogos com o Hans Flick Venceu todos Marcou 27 gols E sofreu um Caralho A Alemanha está amassando Isso é verdade Amassa, né Já diria Casimito E a Argentina está em quarto A Itália está em quinta, né A campeã europeia E acho que a Itália vem bem para a Copa mesmo Não deve fazer vexame A Inglaterra ele colocou em sexto Foi finalista da Euro Em sétimo está a Bélgica Que é a líder do ranking da FIFA E nunca ganha porra nenhuma Como é que pode, né, cara? É um absurdo isso, velho E oitava a Espanha Cara, eu acho que a Espanha vai fazer uma boa Copa, hein Queria dizer isso, tá? Porque a Espanha Essas seleções clássicas Eu acho que até a Holanda, cara Pode É, mas a Holanda O PVC colocou em décimo Aqui ele colocou Portugal em nono Mas eu acho que a Espanha vem bem Porque fez uma puta Olimpíada E o time é a base da Olimpíada, cara O time da seleção espanhola A titular, né? Sim, é verdade Então o Oyarzabal joga muito O Eric Garcia joga muito O Ferran Torres joga muito Tem muito jogador jovem E jogador bom, cara Eu acho que essa Copa pra Espanha Eu acho que não ganha Mas é É uma Copa pra Pra mostrar que Aqui veio esses jogadores, sabe? Talvez jogadores espanhóis Que são coadjuvantes hoje Virem protagonistas a partir da Copa, cara Nos times deles O próprio Ascensu aí Também tá em ascensão Gostei Muito bem, a piada é o Ascensu Olha que legal Enfim, a segunda caixinha Que eu separei aqui É do ouvinte Felipe Que eu tava discutindo com seu amigo Que o apelido dele é Gordo, né? Do apelido dele E o Gordo soltou opiniões polêmicas A primeira do Gordo é Se o Brasil estivesse na Europa Nas eliminatórias europeias Participaria de 10 ou 12 Copas no máximo Motivado pelo fato da Itália Mais uma vez estar na repescagem da Copa E mesmo vale pra Portugal, né? Vocês concordam com o Gordo ou não? Não Ele tá louco O Gordo tá completamente louco É completamente esquizofrênico Gordo, vai comer Alucinado Tá maluco Ele esqueceu Ele esqueceu O que era a seleção brasileira Até 2002, é Até 2006 É, até 2002 Vamos falar até 2010 Quando o Cacá ainda tava jogando E a seleção brasileira amassava Sim, é Eu acho que só depois de 2010 Que a seleção brasileira Pra ser considerada Uma seleção ruim, assim Não é nem ruim Antes disso Nem ruim, cara Ela não tá Ela tá no mesmo nível Das outras seleções europeias Que não ganharam Copa Diria que ela não é ótima Ela é boa Uma seleção boa É isso, é E a gente só é acostumado Com um parâmetro muito alto É, pois é E o segundo ponto Que mais me revolta É se o Brasil Jogasse eliminatórias na Europa Não seria a penta Gordo, você tá de sacanagem, né Gordo? Tá de sacanagem comigo O Brasil que foi, ó O Brasil E assim, você tá menospreza Porque eles estão O argumento do Gordo é o seguinte O nível da América do Sul É mais baixo Bicho A América do Sul tem Três países praticamente Argentina Uruguai E Brasil Campeões do mundo Só esses três países Tem nove títulos mundiais A Europa tem 12 Somando todo mundo 13 Não, não é nem isso Ele tá falando que não seria penta Quantas dessas Copas do mundo A seleção brasileira Não ganhou em cima de times europeus? Cara, não é só isso, Vitinho O que eu quero dizer é Quantas vezes esses times sul-americanos Chegam A Argentina Finalista na Copa de 2014 Uruguai Uruguai sempre finalista em 2010 O Brasil sempre finalista em 2014 O Brasil finalista em 2002 Finalista em 2008 Finalista em 94 Cara, as seleções sul-americanas Sempre chegam, cara Tudo bem Não tem ganhado Copa Realmente, cara Não tem ganhado Copa Vai fazer 20 anos Que não ganhou uma Copa A seleção sul-americana Mas a gente não parou de disputar, mano O futebol sul-americano Não é essa draga toda Que a galera acha A seleção Pô, o melhor do mundo aí De muitos anos É o Messi, cara É um argentino O Brasil De todo tempo Que tem bola de ouro Acho que é o país Que mais tem jogador Que ganhou bola de ouro, cara Pô, pelo amor de Deus Mas aí Ele disse que não seria penta Se disputasse na Europa Mas várias das Copas Que o Brasil ganhou Ganhou em cima de times europeus Que dentro do argumento deles Seriam melhores que o Brasil 94 em Itália O Brasil ganhou da Alemanha Em 2002 Alemanha É Em 70 pegou a Itália Em 58 pegou a Suécia Em 62 Não lembro Todos os times europeus Acho que Não lembro agora 62 que que foi Mas tá aí Inclusive a Copa Que o Brasil perdeu Foi pro Uruguai, né Pois é, em 50 O Brasil perdeu pro Uruguai Exatamente Enfim Ele tá falando que O formato de mini Copa Das eliminatórias europeias Faz com que derrapar Em alguns jogos Impacte a classificação Cara Na moral Olha os grupos Que as grandes seleções Da Europa jogam Eu vou até abrir aqui A lista pra vocês verem Os grupos, cara Mano Você não classificar em primeiro O grupo que Portugal Conseguiu ficar em segundo Tem Sérvia Irlanda Luxemburgo E Azerbaijão Vai tomar no cu, cara Pelo amor de Deus O grupo da Espanha Espanha e Suécia Beleza Suécia até dá um pouco de trabalho Grécia, Georgia E Kosovo, cara Kosovo É tipo Vai tomar no cu Cara, o grupo C Tem Itália, Suíça Irlanda do Norte Bulgária e Lituânia, cara Não, a Itália tinha obrigação Ainda conseguiu pegar repescado Pegou em segundo O grupo da França França, Ucrânia Finlândia Bósnia e Cazaquistão Bicho O grupo E Bélgica, País de Galha República Tcheca Estônia e Belarus, cara Belarus Mano O grupo da Inglaterra Tinha Inglaterra e Polônia O resto era Albânia Hungria Andorra e San Marino, cara San Marino jogou 10 jogos 10 derrotas Fez um gol Sofreu 46 Em 10 jogos, cara Se fosse o Dan Marino Lá do Ex-Ventura Fazia mais gol Não, vai se fuder E aí Você não consegue achar Um exemplo De uma seleção Da América do Sul Que tem um desempenho Tão merda Não, não insiste, cara Aí você fala Ah, mas é um grupo só Pô, mas tem meia dúzia De países na América do Sul Na Europa tem 70 países Tem que ser aquele formato mesmo Não tem jeito Mas é uma mata Classificar pra Copa Ser no Europeu É uma mata demais Você tá maluco, velho Muito fácil Você tá doido, mano Aliás É só não ser o Dan Marino Não, e a repescagem mesmo Olha os times Que vão se enfrentar Na repescagem Os bichos papão Já tão tudo na Copa, mano Vai ser Portugal Suécia Itália, beleza Ucrânia País de Gales Escócia Turquia Rússia Polônia Macedônia do Norte Cara, pô Pelo amor de Deus Macedônia do Sul Não sei Obrigado Devem ter Provavelmente tem Briga lá entre eles E você tá fazendo graça Caralho, desculpa aí Desculpa aí Pra ser justo Pra ser justo Nosso ouvinte Felipe Que mandou esse e-mail Eu não concordo com os argumentos Do seu amigo gordo Então obrigado Felipe Não tinha nem que espalhar isso O cara tá favorecendo A gordofobia, né Pra me fazer passar raiva Ele mandou Só isso Enfim Financiamento coletivo Padrinho PicPay O Patreon Você pode colaborar Com o Cobera O seu orçamento A partir de R$1 O link tá no post Tanto pra qualquer Uma das três plataformas E você colabora Com o Cobera O seu orçamento Pra gente Pra gente produzir Mais conteúdo aqui Através das metas coletivas E pra você se motivar Tem recompensas individuais Você colabora com 5 contos Seu nome tá em todos os posts Os programas publicados No mês que você colaborar Com o Dei Conto A gente fala teu nome aqui Com o Testoso Daqui a pouco Com o Vinte Seu nome aparece até Nos vídeos que a gente faz E de 50 pra cima Você consegue até participar Com a gente Mandando um áudiozinho Como em trouxa gravada O Simpático Ale Chegando pra aquele bloco gostoso O bloco da gemessão saborosa Primeira rapidinha Tem duas rapidinhas só hoje Primeira rapidinha Daniel Alves Cala a boca de Vidane E volta a Barcelona Cara, isso Você tá num nível de zica Tão alto Que tá começando a acontecer Coisa contrária Do que você disse Cara, eu sou a feiticeira Escarlate brasileira Eu tenho o poder De manipular realidades Cara Cara, era óbvio Que o Daniel Alves Não tinha a menor chance De voltar pro Barcelona Eu fui comentar Essa merda Você falou isso Abriu a linha ali Do tempo Deslocou E a gente tá aqui agora Onde o Daniel Alves Tá no Barcelona De novo Com 73 anos Eu sinto que as pessoas Só querem me tirar a razão Desde que eu tive razão Lá com o rolê do Neymar Lá do PSG e tal O mundo Os astros Estão numa cruzada Contra mim Enfim Inclusive você tirou O Neymar Do Real Madrid Que ele estava Certamente Fechando o contrato Você soltou A sua análise E foi pro PSG Enfim O Daniel Alves vai vestir A camisa 8 Pra me irritar também Inclusive No Barcelona Nada a ver Que isso E o Barcelona Através do Juan Laporta Não descarta retornos De Messi e Iniesta Ele disse que a idade É apenas um número Concordo É um número Que vem junto também Com outros números também Como o aumento Do colesterol Doença A idade é um número Que vai aumentando Costioporose Costioporose Mas se o Nenê Vai voltar o Thierry Henry Vai voltar Os que Zidane vai vir O Larson O rival Enfim O brasileiro ainda Deu coletivo A vestir no chinelo E achei que foi A coisa mais bonita Que ele já usou Na carreira Porque ele só usa Roupa feia Então tá Achei bonito O chinelo Segunda rapidinha A Federação Dinamarquesa De Futebol Anunciou um boicote Comercial na Copa Do Mundo do Catar A entidade critica A organização do torneio No país do Catar Por contra do seu histórico Polêmico de direitos humanos Como a proibição Da homossexualidade Por exemplo Então O que eles fizeram Os patrocinadores Da Dinamarca Abdicaram o seu lugar Na camisa E a camisa da Dinamarca Vai espantar Mensagens humanitárias Espantar? Estampar Espantar não Meu Deus Os caras vão Estampar Tchau Sai Greenpeace Vai estar escrito na camisa Enfim Mas eu vou te falar Eu gostei da iniciativa De estampar as mensagens No lugar dos patrocinadores Achei um belo gesto Dos patrocinadores De deixar Quais mensagens Vocês colocariam na camisa? A seleção brasileira? A música A letra da música Masculinidade Do Tiago York Inteira Nossa Lacra legal Então Escrever bem grande No meio do peito Não só nega imposto Porque isso é muito bom Ver o Neymar Não é dinamarquesa Mas tudo bem Entendi o que você quis fazer É se fosse no Brasil Mas eu gostei Enfim O presidente da Federação Dinamarquesa De Futebol O Jakob Jensen Ele falou o seguinte Que a seleção masculina Fez uma qualificação excelente E garantiu a classificação Da Dinamarca Para a Copa do Mundo Em tempo recorde A DBU Que é a federação Há muito Critica fortemente A Copa do Mundo No Catar Mas agora estamos Intensificando Nossos esforços E um diálogo crítico Ainda mais Usaremos o fato De estarmos classificados Para trabalhar Por mais mudanças No país Falando sobre o Catar Achei foda Achei uma puta iniciativa E tá certo mesmo E o Catar Que tem que ir se catar Será que dá tempo De preparar A vinheta do Catar Enfim Chegamos ao fim Dos apinhos de hoje Não teremos fato bizarro E a única coisa Que vamos pedir para você É que você compre As canecas Do Pelada na Net Na The Magic Box TheMagicBox.com.br Canecas de café Canecas de chope Tranquilidade e alegria Para você tomar Seu suquinho Sua cerveja O seu picolé De repente também Se você deixar ele derreter Dentro do copo Que o All Dog fez Foi a coisa mais nojenta Que eu vi na minha vida Nossa Colocou na Fanta Colocou o picolé na Fanta Mas você pode fazer isso Dentro de uma caneca bonita Que reflita A sua personalidade radiante Do Pelada na Net Na The Magic Box A única coisa que salva Nesse drink É a caneca Pois é TheMagicBox.com.br A loja de canecas Simpática animais E tranquilidade Vai, 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 vai Galera Chegamos aqui Para mais um Bolão Campeão Meu povo Uau E aí turma Beleza 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 2x1 Não pô Ele não teve nenhum 2x1 Na verdade E o Maidana Está em primeiro Com 4 pontos Na semana passada Então o Raquel Ele tem 1x0 Ele aceitou 1x0 O Brasil colou O Raquel É o Bernardo Em primeiro Com 63 Vidana É o segundo Com 58 Maidana É o terceiro 42 Vitina Comédia É o quarto Com 28 O Bigode É o sexto Com 23 Bruno Hunter É o sexto Empatado Com 9 pontos Com o Jess Israel Em oitavo Está o Jess Não Em oitavo Está o Didi Com 4 pontos O Guilherme Muito confuso Isso Fiquei confuso também O Guilherme Frente Assumiu A 9 A 9 A 9 A 9 A 9 A 9 A 9 A posição Com 2 E o Pedro É o décimo Primeiro Com 1 Muita alegria E gagueira Hein O David Brasil Tranquilidade E aí Bernardo Como você está Sentindo aí Na liderança Se o líder E o Vidana Está comendo Poeira Bom demais Vamos que vamos Eu sou a doutora Deolane Do Peladinha Esquece Vai se Vai se Vai se Vai se Vai se Tratar Garota Eu gosto Da doutora Deolane Eu gosto demais Sou fã De Deolane Então vamos definir Aqui a rodada De jogos Dessa semana Que vai ser Jogão De Champions Liga O primeiro jogo É Vila Real Contra Manchester United Na terça-feira Dia 23 de novembro No El Madrigal 2h45 da tarde Vai Maidane 2x0 Pro Manchester Vai Bernardo Meu Cristiano Ronaldo Vai sucumbir a um empate Por 2x2 Isso Vai Viquim 1x0 Manchester No último segundo Cristiano Ronaldo É padrão O que é isso O Bernardo Tá muito louco Vai Viquim Vai Viquim 3x1 Manchester United O segundo jogo É Barcelona Contra Benfica Na terça-feira 23 de novembro No Camp Nou Às 5 da tarde Vai Maidane 2x1 Pro Barcelona Vai Bernardo Meu Barça Meu Barça Vem forte 2x0 Meu Barça 2x0 O Daniel Alves Que nem jogando Vai estar Vai fazer 2x1 Vai Viquim 3x1 Barça Vai Viquim 1x0 Barça Na sorte Bom demais A sorte tem que estar com o ser humano O terceiro jogo é Chelsea Contra Juventus Na terça-feira 23 de novembro No Stanford Brighton Às 5 da tarde Vai Viquim Cara Eu acho que é 2x0 Chelsea Vai Bernardo 2x0 Pro meu Chelsea Lukaku faz 2 E dedica pros fãs brasileiros Do meu Chelsea 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 Vai Viquim 3x2 Meu Chelsea Vai Maidane 2x1 Pra minha Juve O quarto e último jogo É Manchester City Contra Paris Saint-Germain Na quarta-feira 24 de novembro No City of Manchester Às 5 da tarde Vai Viquim Cara Manchester City 3x0 Vai Viquim 2x1 City Ô louco Vai Bernardo Meu Manchester City Vai mandar bala Por 4x0 Pra cima do pequeno Parisinho Parisinho Vai Maidane 2x2 PSG 3x2 Manchester City Então essa gente Chegamos ao fim Do bolão de hoje Um beijo, queijo E até mais Turma Valeu Alegria Tranquilidade Show Espetáculo Caralho Que foi? O bichinho falou Depressão Não Não, eu falei Diversão Ah tá Caralho É que a voz Foi igual De depressão Estou no CVV Aqui Chega um zentinho da Que média Que média Para aquele bloco Que é médio Que é esse Que é o bloco das cartinhas Cartinhas bonitinhas Da batatinha Enviadas todas para o endereço podcast Arroba Pelada Na net .com .br Um abração Um abração Que nosso querido Que nosso querido Cabrito Esteves Entrou de intruso O corte Do podpá Chama A festa Absurda Do Ronaldo Que Douglas Não esquece Outro nível Para quem quiser Ouvir Então vai lá Ouvir Essa história Eu não vou Botar aqui Nem comentar Isso Porque já está Em outro podcast Vai lá e ouve No podpá Que deve estar Muito legal Não ouvi ainda A história Mas vou ouvir Com certeza Depois Minha filha Ouviu Gostou muito Um abração Também para o Auri Denis Alves Que mandou E-mail Enorme Comentando a pauta Do programa passado A não volta Dos grandes Da série B Para A E ele conclui Que a série B Já foi uma competição fácil Quando os times do eixo Entravam com um aporte Financeiro grande Com vantagem até Por conta do regulamento Antigo Entretanto hoje em dia A camisa não ganha Mais jogo sozinha Concordo contigo A série B Hoje em dia é um desafio Mas eu acho que é muito mais Por falta de organização Dos times grandes Que caem Que com outra coisa Que o Botafogo Tirou 5 minutinhos Para se organizar Montou um time bacana Sem nenhum cara espetacular E está aí Nem foi difícil não Não foi não Não foi difícil não Para o Botafogo Não foi difícil não Enfim Abração para o Gustavo Bisoni Vascaíno angustiado Com a situação do clube Que acha que foi-se o tempo Em que a camisa pesar Significava algo Concordando com o Aurelíde Hoje o grande diferencial É dinheiro e estrutura Ele disse que o Vasco Repetiu o erro do Cruzeiro Que foi tratar com desdém A série B Empurrando o problema Com a barriga Ao invés de perceber Assumindo o primeiro turno Que a distância de pontos Para o G4 Era inaceitável Para um clube como o Vasco Exemplo para ele É o Cuiabá Bom exemplo ele diz Em tempo ele diz aqui Olhe no PP Camisa 8 do Cuiabá Que deve ser vendido Para a Europa em breve Segundo o Gustavo Ele está dando esse furo De reportagem para a gente aqui O PP é bom de bola mesmo Mas é verdade cara Acho que a estrutura Dos clubes faz muita diferença E está na hora De clubes grandes Se portarem como grandes Pararem de oferecer Salários milionários Que não podem pagar Fazer uma folha salarial Que encaixe com a realidade Do clube E seguir cara Segue 5 anos na série B Mas por conta da torcida Por conta do tamanho A hora que o time tiver Com as contas em dia etc Monta um time bom e volta É melhor que a gente Está na hora Ou do Cuiabá Comprar o Nenê Ou do Vasco Comprar o PP O Nenê É verdade né Essa união Precisa acontecer Eu acho que o Nenê Precisa passar a ligação Para o PP E gritar Porque você Não vai ficar comigo Enfim O Felipe Que teve a conversa Com seu amigo gordo Que citamos no bloco de assunto Dizendo que o Brasil Não seria apente Se jogasse eliminatórios da Europa Obrigado para você também Para a sua cartinha Obrigado também Para o Luiz Nascimento Que está achando o chororô Do ano de 2021 Acima do normal Ele está falando Que todo mundo só reclama Da arbitragem aqui e ali Que não tem mérito E nem demérito Apenas a mão invisível Da arbitragem Prejudicando tudo e a todos E que todo mundo Fica chorando Ele citou até com alguns exemplos Um deles Que eu estou lembrando aqui Porque eu já fechei O meio dele aqui É aquele do Atlético Mineiro 117 comentários Então leremos dois Comentrouxas cada um Vai lá Menino Vitinho da Comédia Para o primeiro Comentrouxas Comentrouxas do Hugo Muti Que falou Esse programa foi responsável Pela maior crise de riso Que eu já tive No transporte público Tudo isso porque falaram Sobre a mudança De nome de Reginaldo Para Regis Tivemos a melhor risada Do Maidana A genialidade imbecil Do Vidani A alegria triste Do Vitinho E a risada mais contagiante Do universo Guilherme Isso dá para resultar Só numa coisa O melhor programa Da história Essa vinheta É uma cotovelada Notamente na cara Você vê que ela Vem um pouco Na cara Melhor programa Bom negócio Vamos lá Vai dar mais um Comentrouxas Comentrouxas Faltou você Esclipar A gente hoje está Dislexo Que é aquele quadro Em que a gente Leu o comentário Do Conselho Silva É esse momento Então o comentouxas Aqui do Conselho Silva Que falou Ontem joguei um valorantezinho Com Maidana E gostaria de dizer Que o homem Sabe utilizar uma arma De cano longo Como ninguém Gostoso demais Que delícia Que delícia Gostoso demais É Eu quero ler aqui O comentouxas do Luciano Que mandou Vidani Daniel Alves ofereceu Para jogar na Barcelona KKK Tadinho KKK Maidana Me oferecer até Eu me ofereço Resultado Barcelona anuncia A volta do Daniel Alves A pedido do Chavinho A visita reversa Não para E digo mais Maidana Manda e-mail aí Manda e-mail Entendeu Vai que Se oferece lá Irmão É Os caras Os caras Os caras Os caras Pega uma latera Precisa de alguém Fazer um pão Aqui Ah eu faço Pão Você sabe Que o Dembélé Machucou de novo Você precisou de alguém Para jogar naquele canto Enfim Mais um comentouxas Menino Vitinho da Comédia Comentouxas do Arthur Araújo Que falou Trocaria meu nome Para Chupomoting Gostei demais Baita nome foda Gostoso Gostei Chupo demais Enfim Concilio Silva Mandou aqui Não é estilo Reginaldo Regis Mas conheci um cara Que se chama José Maílson Que tinha o apelido Dado por ele mesmo De Ciclope Daí do Ciclope Virou Chico Lopes Mas é apelido Não gostei Concilio Queira mudar Vai lá Maidano Último comentouxas Comentouxas aqui Do Felipe Sarinho Que provavelmente Está fazendo referência A frase que já se tornou Bordão aqui do Pelada Que é Roubaram meu pau Imagina se roubassem O pau do peide Não ia conseguir carregar Roubaram meu pau É para roubar o pau do peide São 30 homens necessários Aquela gangueira nessa tuba Os caras eram tudo Arvados na rua Tem que vir com metalhadura Armada no carro É um bem muito precioso Não é assim não Enfim Muito obrigado a vocês Que comentaram no post Do programa anterior Para você que quiser ter Se comentouxalido Vai lá em peladranet.com.br E comente no Peladranet 530 Esse programa aqui É Hashtag Ouvinte pornô E não apenas a Hashtag Ouvinte pornô Precisamos lembrar aqui Como também lembrar você De responder Para te motivar A comentar Para a gente bater Sem comentários Com mais facilidade La Pergunta da Semana Maidano Você tem alguma sugestão De La Pergunta da Semana? Nossa Pior que não veio nada E você Vitinho Tem alguma coisa? Não veio nada Também Queria saber Enfim Pergunta da Semana é O que você perguntaria Para a gente aqui Do Peladranet O que você quer saber? O que você quer saber? Olha só Vou dizer Faz tempo que não rola um FAQ Eu vi até um comentou Aqui reclamando O Lucas Caminha Tinha pedido Cadê o FAQ? Mais de dois anos Que não tem FAQ Quase dois anos Que não tem FAQ Eu estou louco É verdade Então faça suas perguntas Para o FAQ Essa é a pergunta da semana Diga as perguntas Que vocês tem aí Para o FAQ Que em breve Quem sabe Mês que vem A gente não solte um FAQ Em algum momento Na tranquilidade Beleza? Valeu então gente É isso aí então Chegamos ao fim Um beijo e um queijo Que com Deus E até a semana que vem Para mais um Peladranet Tchau, tchau pessoal Valeu, alegria Nossos colaboradores Chegamos às tostirinhas Para aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse, Destosta? É hora de mandar abraço Para todos os queridos colaboradores Que colaboraram com 10 reais No mês passado No caso, outubro de 2021 Seja no Padrim, no PicPay Ou no Patreon Com 10 reais ou mais É isso aí, Testostirinha Vamos dar essa recompensa A todos esses ouvintes Colaboradores Que nos ajudam A transformar o Peladranet Num programa cada vez melhor Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Aderson Vasconcelos Adriano Nazário Alberto Nemoto Yamaguchi Alcides Vasconcelos Aline Aparecida Matias Anderson Tadeu de Oliveira André Almeida André Schlemper André Stable Arthur Azevedo Augusto Azevedo Brasil Vermelho Bruno Malta Bruno Hunter Frick Bruno Kelton Caio Augusto Hurtal Caio Mandolese Carlos Gabriel Almeida Azeredo Charlie Souza Lima Miller Concilio Silva Dani Peniche Daniel Garcia de Andrade Danilo Rodrigues de Pádua Ed Carlos Santana Eder Rosa Sato Eduardo Coutinho Eduardo Perfeito Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos Everton Sureruz Evilásio Júnior Fábio Fabrício L Freitas Felipe Artêmio Sholten Fernando Coste Neves Flávio Vieira Sonalho Gabriel Araújo Gabriel Cano Gabriel Conti Gabriel Santos Guilherme Macedo Guilherme Maioli Gustavo Líbel Gustavo Mota Igor de Faria Isaac Carvalho Jean Garcia João Vítor Santos Barosa Júlio Henrique Vitória Ungueiro Karina Lopes Cássio Pereira Scherder Leonardo Azeredo Leonardo Fávio Bocardi Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Marcelo Cabral Marcelo Marques Marcos da Futuro Importados Matheus Berlandi Matheus Mileschi Maurício Henrique Esportiúncula Mendel São Tavares Natália Cuxarlon Nicolas Vácarcel da Silva Paulo Barquinha Pedro Augusto Tonini Martinelli Pedro Bonifácio Pedro Láudia Pedro Parreira Arantes Podcast Porpeta Redonda Rafael Azevedo Rafael Batiz de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Ricardo Domingos de Oliveira Sidney Francisco Inocêncio Júnior Talita de Almeida Rodrigues Tiago Oliveira Martins Costa Luz Tony Firmino Valdemar Moreira Vitor Sandrin Bilhato Vinícius Dourado Vinícius Duarte Vinícius Modesano dos Santos Vinícius R. Ferreira Vinícius Renan Glauhrmann Moreira Vitor Augusto Gavêr Vitor Mota Vigueirelli Vanilon Rodrigues da Silva William Rogério da Silva William Cleiton Ribeiro Almeida Adriano Ferreira Leonardo Bruno Monteiro Leandro Borges Bruno Macedo Adalto Barros Bruno Henrique Domingues Diego Arvin Guilherme Clemente Lídio Júnior Portuga Leandro Lopes Lucas Penetra Pedro Paulo Simão Rafael Camargo Cunhochi da Silva Rodrigo Anderson Viana Souza Tiago Gliçói Lopes Marco Antônio Rodrigues Júnior do Marcão Leno Estrela Natan Branco Rafael Ramalho da Silva Tiago Goncales Hélio Maciel de Paiva Neto Vinícius Cunha da Silveira e Gabriel Garcia Chaves Sim, Testostirinha muito obrigado a todos vocês queridos ouvintes colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado outubro de 2021 eu fico muito feliz e agraciado por ter a presença de vocês do meu lado acreditando que o programa pode ser cada vez melhor beijo em queijo muito obrigado fiquem com Deus que Deus abençoe as famílias e vocês todos aqui que estão colaborando com a gente muito obrigado pra se divertir pra você brincar vem aqui vamos adorar o Testostirinha show começou galera mas o Testostirinha show o Brasil e aí turma beleza 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 falar Testostirinha que eu comprei uma língua de sogra só pra quando voltar aos eventos eu ir na área de fumantes fumar uma língua de sogra que dia que estou fumando uma língua de sogra é isso nós vamos juntos você vai de montada comigo porque eu preciso passar lá pra fora eu vou com a língua de sogra e a criança fumando um cigarro eu queria falar aqui que dá pra bolar um baseado dentro de uma língua de sogra é a gente já comitou rapaz do céu o que é isso Vitinho não não eu estou falando aqui você está fazendo apologia não jamais que isso estou falando um fato científico que dá pra fazer é dá pra fazer é possível fazer é possível eu também concordo ciência manual do mundo Iberê ensina ensina como fazer um baseado na língua de sogra no próximo vídeo vou me inscrever enfim no programa de hoje é o primeiro jogou jambaidana o segunda vitinha da comédia o terceiro a vitinha de então vamos ver um cachorro inclusive eu estava vendo o pesadelo na cozinha com o casimiro fazendo é só isso agora é só isso é minha vida também e aí tem uma hora que ele mostra uma foto de um PF lá que o Jacão fala é comida de cachorro isso aqui e o casimiro começa a fazer isso é maravilhoso cara eu gosto muito enfim vamos lá assistam o casimiro gente bom demais rodando a rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje a primeira categoria do programa de hoje é eu quero o nome de uma loja de departamento sem a letra A vai vai Renner tá bom vai vitinha da comédia porra loja eu não sei o que é o conceito de uma loja de departamento não sei se eu aprendi isso loja que tem no shopping ah pode querer me ajudou muito mais nada obrigado cara caralho sem o A só tem a Renner do shopping sem o A não tem mais nenhuma outra não tem loja do pau do peixe não vai viver ali olha é loja que tem no shopping qualquer loja que tem no shopping é isso tenta sorte aí irmão não vai mandar aquele que vende castanha no último avário sabe o nome puta que pare é bom demais eu sou fanzaço é você que mantém aquela porra é só eu sempre que eu vejo eu compro pra manter vivo é muito gostoso castanha gostosa doce para de fugir é vida eu vou com uma world tennis eu vou aceitar vamos pra próxima categoria olha onde eu vou aceitar categoria confusa porra que merda é essa é muita merda é o mesmo tempo muito fechado caralho que coincidência caiu no mesmo na mesma categoria loja de departamento sem a letra A vai vai Dani filho da puta tem a herring gostosa como um abraço vai vir caralho que a sobe slogan se vale a world tennis vale a tennis one também ah não vai se foder da psí tem a peraí deixa eu ver que essa parte em inglês não tem a forever 21 loja das menininhas compra a roupa aí gostei gostei rapaz do céu eu vou com L'Occitane nossa eu tô perfumado demais mas esqueceu que tem o A ali no final é verdade não é L'Occitane falei com uma confiança de quem não fazer o meu nome deve estar bem errado então é isso aí chegamos ao fim do 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 parabéns a vitória mais confusa que eu já tive aqui tá bom e é isso aí chegamos ao fim até mais pessoal beijo tchau tchau valeu alegria refinição de loja de departamento Deus abençoe isso loja de shopping é tipo Burger King loja de departamento olha aí do diabo perdão porque que isso é verdade eu só nem aceito o Burger King mas tenta na próxima vai que cai de novo na roleta tá viciado pega a bunda cara